Houve um tempo em que o mundo era injusto e só os ricos conseguiam prosperar. Agora o processo dá a todos uma chance de uma vida melhor. O processo é justo? O processo é incorruptível? O processo seleciona os 3% que merece. Você merece viver no Mar Alto. Mas antes é preciso provar a si mesmo. Você é o criador do seu próprio mérito. Vai dar tudo certo porque você merece. Essa é a sua hora. Nós estávamos esperando por você.